Olha que gracinha Não, não é minha amiga Quanto, moço? Tem que ter hoje, não é, amiga? Quantos, quantos? O cropped sai a 25, o cropped de tamanho comum sai a 20 reais O cropped é a 20 reais, galera E do tamanho plus a 25 De algodão, tá? E os conjuntos, moço? Moletom? Conjunto moletom, tá saindo a 89,90 Conjunto moletom, galera 89,90, tá? Ele fica aqui no Shopping Canindé, na banca 419 Ó, vou ver se eu consigo pegar o cartãozinho, o whatsapp deles Entrega no ônibus, amigo? Entregamos no ônibus, qualquer... Eles entregam no ônibus, entregam via Sedex também Você tem um cartãozinho, alguma coisa pra gente mostrar no canal? Eu não sei Menina, esse daqui é o nosso cartãozinho da Young, tá? Moda streetwear Tanto masculino quanto feminino Olha, legal Temos localizados aqui na Voatiz, temos essa banca na Voatiz, número 419 Temos mais três lojas aqui no Braz Temos uma loja aqui em cima, no primeiro andar No primeiro andar Essa banca no térreo E também temos uma loja no Shopping Eleve, no primeiro piso E a loja da rua na Casemiro, é isso? Casemiro já não temos mais E ligamos aquela loja na Casemiro Agora passamos tudo pro Shopping Eleve Temos essa banca e a banca aqui no primeiro andar Do primeiro piso, tá bom Isso Tá bom, beleza Eles entregam também no ônibus, meninas Galera que trabalha com armação de óculos Olha que loja bacana, tá? As armações são atacadas a partir de R$12,00 Vou mostrar alguns modelos aí pra vocês, tá? Infantil, adulto Já vou deixar aí o telefone Do dia eu volto aqui com mais calma Pra poder mostrar pra vocês Valores Tudo certinho Mas caso vocês já tenham curiosidade Já tem o Instagram Já tem o WhatsApp Quem já estiver procurando Já pode entrar em contato Só pra antecipar Tem óculos solar A partir de R$8,00 no atacado Então pra vocês verem que vale a pena Tem muito modelo A partir de R$8,00 no atacado Eu acho que aqui foi o menor preço Que eu encontrei De óculos solar Tá? Então já Quem já trabalhar Tiver interesse em trabalhar com óculos de sol Já entra em contato aí Pelo telefone WhatsApp Ó Já tô deixando pra vocês E já o Instagram Pra dar uma olhada nos modelos Tá bom? A gente vai dar mais uma voltinha aí Galera, a gente achou moda masculina Também aqui, ó Vou mostrar pra vocês Lembrando que eu ainda tô dentro Do Shopping Tiers, tá? A gente achou moda masculina As camisetas Tá a partir de quanto, amigo? As camisetas 35 no atacado E 40 no varejo 35 no atacado 40 no varejo E atacado é quantas peças? O nosso atacado É a partir de 3 peças 3 peças no dinheiro Ou 12 peças no cartão Você pode estar variando os modelos também E... Atacado 3 peças no dinheiro E 12 peças no cartão Podem ser peças variadas, galera E as bermudas? As bermudas Tem de sarja Que tá saindo 60 reais No atacado No varejo 65 E as de moletinho 50 no atacado E 60 no varejo Igual a polo também, tá? As de moletinho Tá saindo 60 50 atacado E 60 varejo E as de sarja Desculpa As de sarja 70, é isso? 60 reais no atacado 60 no atacado 75 no varejo Tá, galera? E essas blusas moletom, assim? 90 reais atacado 70 no varejo E as gola polo? 45 no atacado 30 no varejo 45 atacado 30 Desculpa 30 atacado 45 no varejo, galera Vocês entregam Via ônibus também? A gente entrega Via ônibus A gente envia Via correia Transportadora Da forma que o cliente Preferiu Eles entregam Via ônibus E via transportadora Também, galera Vou deixar o contato Aqui pra vocês, tá? Bom Fecha um polo Moda masculino Essas aqui são as lojas Eles têm mais de uma loja, tá? E é isso, galera Galera, olha que graça Moda gringa Ela tem uma infinidade de cores Vou mostrar alguns modelinhos pra vocês Fica aqui no Shopping Canindé Vou só confirmar o número da banca certinho Pra passar pra vocês, tá? Amiga, tá saindo Quantos croppers? Esses modelinhos assim? 12 atacado E esses também? Vocês entregam via ônibus também? A partir de 20 peças Você tem o cartãozinho daqui? A gente tá fazendo a filmagem pro YouTube, tá? Esse é o contato delas, tá, galera? Via ônibus A partir de 20 peças Tá saindo os croppers 12 atacado Moda gringa Olha que gracinha E o conjuntinho assim, moça? 35 atacado E as bermudinhas? 12 atacado, galera Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma